Atividades com público idoso são realizadas durante o mês de outubro pelo Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia da Univalem, Governador Valadares. Nossa equipe acompanhou a iniciativa. A Clara Reportage está aqui. Pode balançar. A comemoração reuniu cerca de 80 idosos. O grupo se divertiu com dança e dinâmicas que espalharam o calor humano. Dona Marina estava feliz. Interagir, sorrir, ficar alegre. Eu não tinha muita graça. Hoje em dia eu me sinto mais feliz. Trouxe meu esposo. Também ele não gosta muito, mas agora a gente está aprendendo a vir. Os exercícios, hidroginástica, pilates, tudo nós fazemos aqui. Fisioterapia. É um grupo muito legal, muito bom mesmo. Alegria compartilhada pelo seu Antônio. E dou muitas graças a Deus de estar aqui com saúde, no meio desse povo alegre, comemorando essa data tão bonita dos idosos, que penso que se a juventude pensasse bem, eles também alcançavam a minha idade. Nunca fumei, nunca bebi, nunca fiquei de perder noite, sono, em lugar nenhum. Eu plantei a rosa sem espinho. Hoje eu estou colhendo. No Brasil, cerca de 15% da população já tem 60 anos ou mais, segundo o Censo de 2022 do IBGE. A coordenadora do CAISD, o Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia, conta que várias ações serão feitas com o objetivo de promover a valorização da pessoa idosa. Preparamos uma semana toda de atividades especiais voltadas para esse dia, que para nós tem uma representatividade muito grande, no sentido de não só proporcionar momentos de convivência, de alegria, de qualidade de vida, que é o propósito do programa, mas, acima de tudo, chamar a atenção dos idosos em relação aos direitos que eles têm, enquanto pessoa idosa, enquanto cidadão, e também chamar a atenção da sociedade para esse público que precisa do nosso olhar. Mesa farta, dança, sorrisos no rosto. A turma da terceira idade está com toda a energia. Sinal de que estão vivendo bem a melhor idade. Aliás, a dona Marina e o seu Antônio deixaram conselhos para os mais jovens terem também uma vida mais alegre na terceira idade. Que faça isso que nós estamos fazendo, que é muito importante participar, que nós fazemos parte de agronomia, plantar, mexer com terra, fazer alguma plantação de sementes, sabe? E a gente passa para o chão, é muito legal. Não olhar para a violência, não deixar de não usar essas drogas que estão matando a nossa juventude. O prazer meu é que todos, todos os jovens, não mexessem mais com drogas, cuidassem mais da saúde deles, da vida. Bota um sorriso na cara e manda embora a solidão. Ali! Manda embora a solidão. Estou chegando lá em Lamonier, nessa terceira idade. Hã? Que xiguei, rapaz? Faltam uns 20 anos. Faltam uns 20 anos. Faltam uns 20 anos.